Bom dia pessoal, tudo bem? Comigo está bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja excelente, esteja tudo na santa paz de Deus. Estou passando por aqui para mostrar para vocês a germinação das sementes que eu mesma polenizei as minhas plantas e já fiz a colheita das sementes e plantei. Olha aí para vocês verem. Olha o tanto que está nascendo. Isso aqui só é uma parte, vamos para cá também. Tem muito nascendo. Olha o tanto. Olha aí o tanto, está vendo gente? Eu fiz esse caixotinho aqui de madeira, porque não tem, eu não achei nenhuma bacia grande para plantar e eu fiz esse caixotinho de madeira e plantei dentro. E esse substrato aí, foi eu que fiz também. Areia, carvão. Essas brita que está aqui no meio, não era para estar não. É porque eu peguei a areia, aproveitando a areia, e tinha brita. Aí eu peguei e coloquei tudo junto, que não tinha como catar. Estão de brita, né? Eu pensei que às vezes podia dar errado, mas não deu errado. Elas estão gostando, estão germinando todas. Olha só para vocês verem aí, como é que está. Germinando todas. Essas aqui, ó, é aquelas que eu mostrei para vocês, ó, que já tem uns dias já. Esse substrato aqui, eu peguei um pouco de terra, um pouco de carvão e um pouco de areia, coloquei. Mas esse substrato não ficou muito bom. A terra ficou muito assim, ó, tipo assim, muito dura, sabe? Não gostei. Aí esse aqui também foi eu que fiz esse substrato, mas não gostei. Eu gosto mesmo, é da areia e do carvão. Todas as vezes que eu pranto, para dar certo, para germinação, assim, legal mesmo, é na areia e no carvão. Olhei para vocês verem. Eu peguei a terra, coloquei aqui, nasceu esses dois pezinhos de beijo aqui junto. Eu não sei de onde veio essa semente. Vamos esperar da flor, para nós ver que cor que é esses beijinhos, né? Aí tem essas aqui também, ó, que eu comprei substrato, coloquei também aqui, mas também germinou algumas só e outras não. Então, eu digo, o carvão e a areia, para mim, é um dos melhores para germinar a semente da rosa do deserto. Eu gosto muito da areia e do carvão. Há quem faça de outras formas, né? Claro. Mas eu recomendo a areia e o carvão, porque é o jeito que eu faço aqui em casa e eu gosto mais da areia e do carvão, porque tem um resultado melhor, né? Pois é, e é isso. Eu vou colocar sempre areia e carvão para germinar as minhas, porque esse aqui ficou muito também, ó. Não ficou bom, ficou duro, tá vendo? O negócio da terra é que eu aperto ela assim, ó, e ela afunda, porque ela fica bem, tipo assim, fofinha, né? Igual muitos dizem por aí, fofa, a terra tem que estar fofa. E eu não podia deixar de mostrar para vocês, que eu falei que quando eu abri isso eu ia mostrar. Olha aí, a minha orquídea, ó. Abriu e olha como ela está linda. É linda, né? Eu não sabia como é que era a flor. E aí veio a surpresa, ó. Muito linda. Né, gente? Maravilhosa. Com essas pintinhas aí, essas... Aqui embaixo, aqui, todo roxo, né? É lindo demais. Muito lindo. E eu falei também que eu ia mostrar a orquídea, a cologênia frácida, quando ela abrisse. Olha aí, ó. Já abriu a florzinha. Só porque o foco aqui não está muito bom para pegar elas, não. Olha aí para vocês verem. É muito lindinha também. Branca com amarelo e laranja. Ela dá uns cachinhos bem cheinhos, tem vez, mas só que a minha deu pouco. Não sei porquê, mas está bom, né? Está lindo mesmo assim. Olha aí para vocês verem a minha orquídea na telha. Olha como é que ela está gostando. Olha o tamanho dos brotos aí atrás. Olha como é que está lindo esses brotos que estão vindo. Dois aqui também, ó. Tem outro. E aqui embaixo, outro. Qualquer hora dessa, eu vou fazer um vídeo ensinando como... Ai, Jesus, esqueci a palavra. Meu Deus, perdão, gente. Como hidratar as orquídeas na telha. Porque a minha é na telha aqui, ó. Como hidratar elas na telha. Essa aqui já deu flor esses dias, já caiu as flores. E essa aqui, ó, já está com esse broto enorme aqui, ó. Esse aqui é um broto, esse grandão aqui, ó. Enorme. Logo, logo vai ter flores aí para nós, gente. Qualquer hora dessa, eu vou ensinar vocês aí como é que... Eu hidrato as minhas orquídeas na telha. Porque na telha, fala que elas ficam muito secas. Então, tem que estar sempre hidratando. E olha aí o tamanho do brotão dessa aqui já. Coisa mais linda. Maravilhoso, né, gente? E aí, eu vou encerrar o vídeo. Ai, desculpa. Com essa linda imagem. Daqui da frente de casa. Desse céu maravilhoso. Tudo muito lindo. O sol está maravilhoso. Olha aqui, gente. Eu já vou agradecendo cada um de vocês. Que estão passando aí no meu canal. Que estão se inscrevendo. Os que já estão inscritos no meu canal também. Agradeço cada um de vocês. Cheiro para cada um de vocês. Fiquem todo mundo com Deus. Que cada um de vocês consigam realizar os seus sonhos. Que Deus esteja sempre presente em nossas vidas. E Deus na frente, no comando, sempre. E tenha certeza que tudo vai dar certo. Entregue nas mãos de Deus qualquer que sejam os problemas. E Deus resolve. Basta ter fé e confiar e obedecer. E vamos que vamos, gente. Beijo, cheiro para cada um de vocês. Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo.